Vou fazer os complementos. Vou fazer o mesmo machinho, o outro. Vou fazer o levado em luz, o levado em tocha, pesado e limpo. Não há nada. Veja? Esse é o levado. Vou fazer 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 o levado. O levo. O levo. O levo. O levo. O levo. O levo. Vou fazer uso do levo. O levo. O levo. O levo. O levo. Vou fazer algo. Não tem problema. Então, estarei. Buta... O levo.